Hoje, inclusive, é o dia da mulher, né? O meu nome é Maria da Penha, tenho uma igreja, tenho uma lei, só não tenho direito à moradia. Hoje estou sendo totalmente desapropriada da minha casa, fui retirada, não recebi nada, não tenho nada, estou aqui só com a cara e a coragem dos ossos, para continuar lutando pela moradia dentro da minha comunidade. Vamos cobrar os novos direitos e a Vila Autódromo vai ficar! O Banu e Jajá, a Vila vai ficar! O Banu e Jajá, a Vila vai ficar! O Banu e Jajá, a Vila vai ficar! Mas eu estou firme e forte, porque eles podem derrubar a casa, mas não podem me derrubar. O Banu e Jajá, a Vila vai ficar! O Banu e Jajá, a Vila vai ficar! Somos todas companheiras! Somos todas companheiras! Somos todas Vila Autódromo! Somos todas Vila Autódromo! Hoje, mais do que nunca, nós que estamos aqui nessa praça reunidos, possamos ver uma manhã melhor. Obrigado. Obrigado.